Tem alguns críticos da senhora, enfim, tanto na política quanto até pretensamente fora dela, que dizem que você só reaparece na época da eleição. Como que a senhora responde a isso? Primeiro dizendo que isso não é verdade. Você mesmo acabou de dizer que eu fiz uma fala dizendo que o presidente devia renunciar. Aliás, escrevi um artigo dizendo que ele deveria renunciar quando existia uma parte que queriam incensá-lo e outros que estavam demonizando. Eu dizia que o caminho era o caminho do julgamento da chapa porque os atalhos só iriam levar para abismos. É claro que as investigações que estavam prosperando iam chegar aonde chegamos, levando para uma crise de sustentação política, que não tem mais sustentação política nem sustentação ética para dirigir os rumos da nação. Eu entendo isso muito mais como uma estratégia autoritária por parte de alguns. Como eu não faço parte de um dos campos que promovem a polarização, as pessoas não conseguem imaginar que possa existir uma outra fala, que possa existir um outro lugar. Então, se você não é contra o Temer e a favor da Dilma, ou não é contra a Dilma e a favor do Temer e ponto, então você não existe. Eu sempre dizia, impeachment não era golpe, mas não ia alcançar a legalidade, não iria alcançar a finalidade, porque eles eram faces da mesma moeda. Ninguém estava dizendo isso. Então, as pessoas preferem dizer que isso não é uma fala. Eu dizia que o melhor caminho era o julgamento do TSE. As pessoas não estavam mais dizendo isso. Nem o PSDB que entrou com a ação. Então, preferem dizer que eu não estou falando. Dizia que era preciso dar todo o apoio à Lava Jato, que ninguém está acima da lei. Que a justiça está fazendo um trabalho histórico para o Brasil e que está ajudando a fazer a reforma política na prática. Ninguém estava dizendo isso. Então, preferem dizer que não é uma fala. É uma fala. Só que é uma fala de um outro lugar, de um outro campo. Tem um outro equívoco que alguns por má intenção e outros por desinformação. Quando no processo eleitoral, você tem, por obrigação legal, um espaço em que você aparece todo dia, praticamente. Nos jornais, que tem que fazer uma cobertura minimamente equânime, na exposição da grande mídia. Quando passa o período eleitoral, você não terá mais esse espaço. E existem algumas pessoas que, até por desinformação, acham que você poderia manter esse espaço. Outros, por má fé. Eles sabem que não tem. E também o fato de não ter mandato. Sou uma cidadã que tenho que ir fazer o meu trabalho. E foi uma escolha minha não querer me recandidatar para um terceiro mandato para o Senado ou para qualquer outro cargo no parlamento. E, obviamente, que isso cria uma dificuldade. Porque quem está na tribuna vai criando fatos. Alguns fatos que, enfim, não são nem bons de aparecer. Graças a Deus, não estando aparecendo também na mídia nesses fatos, as pessoas preferem dizer que você não existe.